Fala meus filhos, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês, gente, aí como é que... Cês tão, cês tão bem? Gente, olha só como é que tá minha tatuagem, mano Tá descascando inteira, véi, a cobra é tão real que ela tá descamando Olha isso, é de verdade, gente, tá descamando, olha só Tá coçando, que cês não tem... Cês não tem o seu, gente, a minha vontade é assim, ó Torar com o meu braço fora, de tanta coceira que essa... É isso, não vou falar palavras, porque esse tipo de palavra atrai negatividade Mas é sobre isso Meu Deus, eu já falei um milhão de vezes nesse canal que eu ia parar de falar É sobre isso, gente, mas é mais forte que eu, é viciante Cês não tão entendendo É sobre isso Deixa eu contar pra vocês, gente, isso aqui é o frigobar Frigobar, que fala, é frigobar, isso É o frigobar e... Eu não consigo falar a palavra frigobar Frigro... Gente, calma, 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 calma Frigobar Consegui Enfim, gente, esse treco tá aqui porque a geladeira tinha estragado, tá? Essa geladeira tem 35 anos e a geladeira estragou, gente Do nada, aí os alimentos tu ia, tipo, tudo estragar Aí meu pai foi lá na loja dele, pegou o frigo... O treco ali que gela Trouxe pra cá, botou tudo a comida ali dentro Quase morri E aí salvou a gente, mano, salvou a gente E outra, ele consertou a geladeira, já tá funcionando Ele ia pagar 500 reais no conserto O que que ele fez, gente? Tirou a placa lá, mexeu E ele só apertou um parafuso e funcionou E aí, vocês querem consertar a geladeira? Chame meu pai Olha quem tá tentando entrar Olha quem tá tentando entrar Vou abrir um pouquinho pra você Vem Vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Não, tu não Vem, 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 vem Ai meu Deus Ai meu... Meu filho, eu tô muito ciumento Que isso, gente? Que isso? O que é isso? Não, 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 deu Virou uma festinha agora? Virou uma festinha agora? Vai, todo mundo pra rua Vai pra rua Pra rua Pra rua Gente, esses cachorros não obedecem Não sei o que fazer Ah, já sei Já sei, eu vou pegar o que ela adora Cadê? Ó, ó Gente, ela só vê esse negocinho aqui Ah, pronto Pronto Peguei dois assim pra você Ó, ó Não Meu Deus Gente, não era pra ela ter pego agora Que safada, mano Vai Não, o teu Não Não Lá pra rua Vai Vai pra rua Pronto, gente Vocês viram Ó, e o cachorrinho vai atrás Vocês viram como é que eu tiro eles de casa, gente? Porque quando entra Quando entra Não tem mais como botar na rua Vocês estão entendendo? Tem que dar um petisco Porque se botar a força Eles se jogam no chão E aí, já viu? Oi, gente Esse aqui é o único filhachinho que sobrou, tá? É o único E ele tá tentando mamar na teta dela E olha só Ela vai ficar braba, quer ver? Daqui a pouco ela vai ficar braba Só observa Gente, não tem nem mais leite Tem nem mais leite Pra dar E Não, senão vai entrar Tem nem mais leite E ele fica tentando mamar Olha isso A cara dela Gente, eu tô indignado Que a internet Parou de funcionar Parou de funcionar Simplesmente isso E hoje, gente Hoje As empresas de internet Não querem atender o telefone Não sei porquê Já liguei umas 300 vezes E fica caindo Fica caindo a ligação Eu não sei porquê Não sei o que fazer, gente Não sei real o que fazer Porque a internet fica indo e voltando Indo e voltando Eu tô muito puto Vocês não tem noção Muito O que que o outro tá chorando, mano? Me deitei aqui no sofá Porque eu até desanimei, gente Até desanimei Porque eu não vivo sem internet Eu sou viciado em internet Eu sou 24 horas, assim, ó No telefone E aí eu liguei pro meu pai Perguntei Pai, o que que pode ser Que a internet caiu? Aí ele falou que pode ter Tipo, soltado um cabo Por causa da chuva Que choveu um monte aqui Em Santa Catarina Tipo, um monte Ventou, enfim Deu um ciclone E aí Pode ter, tipo, rompido um cabo Aí o que que ele me falou? Eu vou ter que ir lá em cima No telhado Ver se o cabo tá solto Porque já aconteceu De, tipo, cair a internet Por causa disso E eu não sabia E ele falou que eu tenho que ir lá em cima Tirar, tipo, a telha e tal Entrar no negócio E ver se o cabo tá rompido Agora, olha pra minha cara Que sobe no telhado, gente Olha pra minha cara Olha o tamanho da escada Que eu vou ter que subir Só porque eu quero a internet, gente Olha o tamanho disso Olha só Tudo isso aqui Só por causa que eu quero a internet, mano Só por isso Porque eu sou viciado em internet Aí eu caio no chão Me esculhando Aí já viu, né Cara, meu pai sempre me falou Sempre que eu não for subir uma escada Não sobe com coisa na mão O que que eu tô fazendo? Tô com uma câmera Na minha mão, gente Mas é sobre Meu Deus, acho que eu nunca subi aqui Gente, eu tô descobrindo Que esse aqui é o telhado da minha casa Olha isso Mano, só o corretor Eu tô em cima do telhado E o medo Eu tô aqui agachado, gente E se eu consigo me levantar Meu Deus, eu fiquei medo de cair daqui Gente, pelo visto O vizinho tá dando uma festa Com um forró Vocês tão escutando? Bom mau gosto Meu Deus do céu Gente, agora eu tenho que fazer Um buraco nessa telha aqui Eu vou ter que tirar uma por uma Pra eu conseguir entrar aqui dentro Não sei nem como é que faz isso, gente Imagina de tirar E tem que botar de volta pro lugar Não faço ideia como é que faz Gente, vou tentar fazer aqui E já volto Gente, olha o tamanhozinho do buraco Eu vou ter que entrar aqui Gente, vocês vão entrar junto comigo? Eu tava tirando a telha Saiu uma aranha gigante daqui, mano Olha só a quantidade de teia que tem aqui Gente, o que que eu não faço Por causa de internet, mano? Eu não acredito que eu tô fazendo isso Gente, socorro Olha a humilhação Que eu tô passando Só porque eu quero a internet Gente, isso aqui é um labirinto Olha isso Quanto fio que tem aqui Como é que eu vou saber qual que é o fio certo, gente? Mano, olha isso Que eu encontrei aqui O que que é isso? Gente, é um tapete Tapete velho Mano, eu não faço ideia Do que que seja isso aqui Aqui tem um fio, mano Eu não sei o que que é isso Gente, é assim, ó Eu nunca, nunca, nunca Nunca subi aqui em cima Então eu não sei O que que tem aqui Eu nunca vim Nunca Tipo, tá cheio de fio Cheio de coisa velha Tipo, tem um tapete aqui Olha isso, mano Enfim Vamos Porque o telhado mal começou A gente tem mais pra lá, ó Olha lá a escuridão que tem lá, gente Olha que medo de ir pra lá Gente, olha isso Parece que tá abandonado, velho Isso aqui é o sótão da minha casa Pra vocês terem noção Gente, o que que é isso? Gente, o que que é isso? Tem uma pia Por que que tem uma pia aqui? Olha só Tá novinha Quer dizer Novinha não, né Tá meia suja E o que que é isso, gente? O que que é isso? Mano, tem cada coisa bizarra E tá cheio de teia de aranha Olha aqui, gente Cheio de teia de aranha, mano Eu tô ficando com medo de ficar aqui Sério Eu tô com medo, real Gente, vocês vão ter noção O que que eu encontrei Olha isso daqui Gente, olha isso Tem um buraco Mano Parece uma passagem secreta Alguma coisa Tipo, um esconderijo Eu não sei bem o que é isso aqui No meu sótão, gente Olha só o tamanho Da teia que tá aqui, gente Olha isso Meu Deus Cheio de aranha Será que eu entro ali, gente? Ai, eu tô com medo Eu tô com medo Mas agora eu quero descobrir O que que é isso Gente, eu entrei aqui E olha só, mano Isso aqui pareceu tipo Coisa muito antiga Muito antiga Olha isso O que que é isso, gente? Olha só O que que é isso? Parece um pedaço de um pote Olha só Mano Uma máscara Olha isso, mãe Um monte de coisa Ai, meu Deus Tem mais teia de aranha ali Eu tô com medo Gente, eu tô com medo De ficar aqui Acho que eu vou sair daqui Gente, eu acabei de descer E eu não volto nunca mais lá sozinho Porque eu fiquei morrendo de medo, gente Daquela teia de aranha De um monte de coisa Aí de nada Encontrei uma meia Cês viram? Mano Enfim Olha isso Olha como é o estado Gente, pelo amor de Deus Olha que eu até rasguei A minha blusa, mano Rasgou tudo Olha só Tudo rasgado, gente Ai, caramba Minha jaqueta é novinha, mano Tudo rasgado, gente Pelo amor de Deus É isso Vou finalizar o vídeo por aqui Vou tomar um banho Continuo sem internet E é isso, gente Beijão Amanhã tem vídeo E é nóis